Eu ia fazer curso de Word, mas... Pessoal, eu tenho Word 16. Olha, olha ali. Qual é aquele buquê de flor? Eu passei isso aqui pra vocês quando vocês estavam no terceiro ano. Nossa. Esse buquê... Eu passei esse ano. Também. Eu passei esse buquê, esse buquê tá no vidro. Qual é o desse aqui? É aí. É que a pessoa vê. Por que você acha que é aí? Porque é só se vira ou não. Ó, esse tá invertido aqui. Esse tá invertido aqui. E as flores também. Mas pode ser rápido também. Mas vamos olhar essas pecinhas aqui, Maria Clara. Tá vendo? Aqui tem... Aqui tem as mãos. Escuta, ó. Aqui não tem dois mosquitinhos pra baixo, ó? E um mosquitinho pra cima? Ó, olha aqui. Na hora que você vira, ele continua embaixo. É, gente? Eu também tinha marcado a A. E eu não tinha reparado que o mosquitinho tá aqui. Ele não vira. Mas ele vai teimar assim, ó. Você vai ter uma asinha bem cesta fora. A asinha? É tipo uma pontinha na cabeça. Não, mosquitinho é um tipo de flor que vai embuquer. Eles falam. Vou pôr uns mosquitinhos. Mas, ó. Como eu sou meio desconfiado nesse exercício, eu erro muito. Eu já errei vídeo. E o aluno pegou. Otávio, você disponibilizou esse vídeo. Duas mil pessoas se tiram. E você tá ensinando errado. Sério? Tava ensinando errado. Mas, ó. Você errou de dois pessoas. Como é? Duas mil. Ó, é a letra E. Pode. Dois mil. É a letra E mesmo. É a letra E.